Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela presença de sempre. Estamos aqui hoje no Eurotrunk Simulator 2, trazendo a atualização da Scania dos inscritos, galera. Olha só que linda máquina, mano. Qualificadíssima. Atualizado, funcionando na versão 1.50. Mas antes de mostrar todos os detalhes dessa máquina aqui pra vocês, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever, ativar as notificações. E um muito obrigado a todos vocês que têm apoiado o canal. Estamos quase chegando aos 50 mil inscritos, meu querido. Quando a gente chegar nos 50 mil, teremos sorteios de mods. E se você quiser participar, tem que ser inscrito aqui pra juntar o Ronaldão também, né? Bora lá, se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. Pra você que já é antigo aqui do canal, sabe, né? Que essa Scania aqui, galera, ó, ela foi liberada, né? Quando a gente fez 20 mil inscritos aqui no canal. E de lá pra cá a gente já atualizou, colocou novos acessórios. E hoje eu estou deixando aqui pra vocês, ó, a atualização dessa belíssima máquina funcionando na versão 1.50, tá, galera? Estamos aqui, ó, no mapa Minas Gerais, que também já está atualizado, funcionando perfeitamente na versão 1.50. Olha só os detalhes dessa Scania, mano. Tá linda demais. Vou ligar aqui, galera, ó, tá até com a textura rosa ali, nós vamos mexer depois no mapa e atualizar aquilo ali, beleza? Deixa eu ligar aqui, ó, os farol, olha aí. Vamos ligar o Xenon, olha que Scania, máquina, hein, galera? Você tá doido, hein? Foguinho na lateral, foi adicionado vários acessórios, né, na última atualização que a gente fez. Hoje é só uma atualização de investição pra você poder jogar. Mais pra frente a gente vai colocar mais acessórios. Hoje, galera, no vídeo eu estou trazendo um mod que a galera usa bastante, que é Dinheiro, XP e Concessionárias. Mas eu preciso, novamente nesse vídeo, passar pra vocês as informações sobre o mod. Como que esse mod funciona, né, galera? O mod funciona da seguinte forma. Se você já tem perfil, ele só vai colocar XP e liberar as concessionárias, tá? Se você tá iniciando o perfil agora, ele vai ter Dinheiro, XP e Concessionárias. Lembrando que você pode usar em qualquer mapa, tá, galera? Mas pra liberar o Dinheiro, o XP e as concessionárias, você precisa ter que iniciar um perfil novo. Beleza? Olha só, eu tô aqui nesse perfil, ele já tá cheio de dinheiro, Mas eu vou criar um perfil do zero e vocês vão ver como que esse mod funciona. Então, muita atenção, galera, porque fica dúvidas. Algumas pessoas falam que não funciona. Se tá funcionando aqui no vídeo, vai funcionar aí pra você. É só seguir os passos que eu vou passar agora, beleza? Vocês vão ver, galera, que é diferente demais quando você instala o mod no jogo, tá? Deixa eu só acoplar aqui rapidão essa caçamba. Vamos dar um ré aqui, né, Ronaldão? Ó, você tá doido aí, meu querido? Eurotrunk na 1.50, galera, ficou simplesmente maravilhoso. Top demais, ó. Acoplamos o revólver. Agora o nosso caminhão está pesado, né? A diferença é outra. Até pra você dirigir. Olha aí. Mas você vê, galera, ó, que continua ainda, por mais que eu tente encostar pouco no teclado, ele continua, né, dando aqueles solavancos, balançando muito a cabine, atrapalhando às vezes na hora de você fazer uma curva ou dirigir seu caminhão, ó. Tá vendo, ó? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, galera? Nós vamos sair do jogo, tá? O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos apertar aqui o aspas e vai abrir o console. Nós vamos digitar o comando que eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? É esse comando aqui, ó. C, underline, rs, tercens, espaço, 0.75. Por que eu tô colocando 0.75, galera? Porque o jogo, ele já começa com 0.40. E o que você vai fazer? Se você aumentar, ele vai melhorando, né, a sua direção. Então, eu aconselho você a usar de 50 até o 100, tá? O 100, no caso, seria 1.0, beleza? Não adianta você colocar 1.20, 1.40, não vai mudar muita coisa, beleza? Então, você vai colocar 0.50 até 1.0. Eu aconselho você a usar esse aqui, ó. 0.86 horas. Vocês vão ver que o sol já começou a sair. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. O sol, onde que ele tá? Olha lá. O sol já começou a sair. 0.15, mais ou menos, né? Que é o horário brasileiro. Que o sol já tá, né, se nascendo aí na maioria dos estados. Eu sei que tem outros estados que é um pouco diferente, mas dá pra fazer isso também, né, galera? O jogo não aceita, né? No último vídeo que eu gravei, o cara veio falar que no estado dele, 0.00, já tá bem de dia. Mas aí o jogo também não dá pra fazer isso. Não dá pra atender todos os estados. Mas na maioria dos estados brasileiros é dessa forma que funciona. Vamos colocar aqui, então, 0.06 e 0.15, ó. Olha lá onde é que tá o sol, galera. Que bacana, certo? E agora, ó, nós vamos colocar aqui 0.06 horas da tarde. Deixa eu até tirar um print aqui, mano. Olha que nascer do sol bonito. Vamos colocar aqui, galera, ó. 0.05 horas da tarde, tá? 17 horas. Olha aí. Deixa eu tirar a chuva. Não afeta em nada, tá, galera? É chuva. Deixa eu colocar aqui, mano. Eu escrevi errado ali. Ó, tirar a chuva aqui. Não afeta em nada, tá, galera? Se você estiver usando o mod gráfico, se estiver usando aqui os caminhões americanos, tá? E pra você, depois que adicionou o mod lá na sua pasta mod, deixa ele como prioridade, tá, galera? Acima dos mapas, você vai vir aqui em concessionárias, né? Concessionária mods. E aqui você vai ter todos os caminhões do American Truck. Começando aqui pela Flightliner, nós temos aqui o Easy International, aqui os Kenworth, aqui nós temos o Mac, nós temos aqui o Peterbilt, nós temos os Volvo e o Stern Star. Galera, aqui eu adicionei o Stern Star 57X, tá? Que não tinha, tá? No último pack da 1.49. Aqui no Volvo, eu adicionei o Volvo VNL 2018, que é esse modelo aqui, o 860, beleza? Aqui no Kenworth, galera, eu adicionei o T680, que é esse modelo aqui, aqui, ó, do final, tá? O T680 e o W900, que é a versão aniversário. Então, são quatro caminhões, na verdade, né, galera? Mais quatro caminhões. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o Kenworth T600. Na última live que eu fiz, o pessoal pediu, né, pra mim tá adicionando esses caminhões. E como vocês podem ver aqui, né, o caminhão já foi adicionado, ó. Faltava esses quatro caminhões nesse pack pra ficar completo, né, se a SCS trouxeram aí mais algum caminhão para o American Truck, a gente vai adicionando aqui, aos poucos, pra você poder usar. Olha só, galera, que caminhão lindo, né, mano? Nós temos aqui as variações de motores, nós temos qualquer outro aqui, tá, galera? Lembrando que o caminhão tem que ter a opção de luz rotativa. Se ele não tiver, não vai funcionar, beleza? Então, nós vamos aqui comprar online. Eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, a Scania R, normal roof. Vamos em personalizar. E aqui, ó, você vai vir nas opções, tá? E aqui em cima você tem a luz rotativa, tá vendo? Por padrão, o jogo vem com essas duas luzes. Agora, com o mod, você tem essas cinco. Então, nós vamos colocar aqui a luz vermelha nessa Scania, tá? Nós vamos comprar ela. E lá dentro do jogo, eu vou ligar ela aqui pra vocês. Vamos comprar essa Scania. Vamos colocar ela aqui em qualquer garagem. Vamos colocar aqui 00 horas. Beleza, já estamos à noite. Vamos ligar o caminhão, ó. A luz, galera, você vai apertar aqui a tecla O. Ela vai acender, tá vendo, ó? Do lado de fora, ó. Se eu apertar o O novamente, ela vai apagar, né? E você pode colocar aí o azul. Você pode colocar o branco, né? O verde, o vermelho. Fica a seu critério, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o Renault, galera. O Renault, como eu falei pra vocês aqui. Vamos dirigir. Eu vou na oficina, tá? Mostrar lá pra vocês dentro da oficina. Você vai vir aqui agora no ManteggX Euro 6. Ó, clicar aqui em sim. E também, galera, nos caminhões mais novos, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Esse aqui eu coloquei uma luz branca. Olha aí. O pessoal usa mais a luz branca, tá, galera? Eu acho que fica mais legal, né? Fica mais imersivo aqui a luz branca. Mas se você quiser deixar mais, né? Incrementado o seu caminhão. Colocar aí uma luz amarela, uma luz vermelha, ó. Esse aqui tá muito bacana. A luzinha branca, tá? Por exemplo, aqui, galera, nos serviços, né? Na concessionária. Se você vier aqui, ó. No DAF. Você tem, né? O DAF XD. E o DAF XG, né? Ó. DAF XF. DAF XF. DAF XD. Esse aqui foi o último caminhão que a SS trouxe. Já tem também as luzes de cabine que eu já adicionei aqui pra vocês, ó. Então já funciona esse. Nós vamos subir ali perto da oficina. Olha aí, galera. Ih, caminhonetona braba, hein? Tô aqui na fazenda, mano. Só tem caminhonete braba. Cê tá doido, hein? Bora ligar o farol dela aqui. Olha aí que farolzão bonito de LED. Tirar aqui o freio de mão. Vamos sair devagarzinho aqui, ó. Olha aí, mano. Cê é louco, hein, galera? Modizão top. Ó, vamos ali pegar o nosso reboque. E levar até a cidade bambuí. Essa fazenda aqui foi a última fazenda que saiu aí no mapa Minas. Estamos aqui com o bagageiro. Mandei instalar um bagageiro ali pra carregar as coisas, né? Quando for viajar. Vamos... A câmera interna aqui, ó. Só pra vocês verem como que tá gostosa de dirigir essa Hilux, hein, galera? Fazenda aqui, mano, é gigante, bicho. Fazenda aqui é enorme. O reboque tá ali, ó. Pessoal, o camarada, a cara do cidadão. Acetado. O camarada já deixou ali, ó. Vou mostrar pra vocês a carga. Vamos descer aqui da caminhonete. Deixa eu encostar aqui. Fazer a manobra certinha aqui. Pra gente acoplar ali, né, galera? A carretinha. Dá uma olhada pra trás aqui, porque carretinha, meu querido. Tem que olhar pra trás. Não tem como brincar aqui no retrovisor, não, galera. Pra não dar problema. Esse candanga aqui também. Podia descer lá pra o Iaba Nói, né? Ó, você tá doido, hein, topzera. E olha aí, galera, a carga, mano. Teve um acidente aqui na fazenda, ó. Camarada caiu. E eu acho que essa aqui é uma F-150, né? Me corrijam se eu estiver errado. Coloque aí nos comentários. Qual caminhonete você acha que é essa aqui? Eu acho que é uma F-150, tá, galera? Uma Ford. Mas amassou legal, hein? Nós vamos levar lá em Bambuí, na oficina. O pessoal dá um trato. Essa oficina que tem aqui na fazenda é só pra tratores. Tá show, hein? Carretinha ali já tá bem amarrada, bem organizado. Bora lá levar essa caminhonete. Gratuito. Liberado aí lá no canal do Rafa Gamers, tá, galera? Hoje trazendo aqui pra vocês uma Granel LS e quatro patas, né? Então você tem duas configurações nesse reboque. Deixa eu descer aqui, cara, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Lógico que eu vou mostrar em game. Mas olha aqui, galera, a qualidadezinha da lona. Olha como é que tá top, mano, as texturas. Muito bem feita. Esse mod aqui foi encomendado pelo Rafa lá no PISC Games. Se você não conhece o PISC, quiser encomendar algum mod, é só você entrar no canal PISC Games, tá? Ele faz caminhões, reboques, o que você quiser pra dentro do Eurotran que ele traz pra vocês. Então bora dar uma olhada aqui nas configurações do reboque, ó. Aqui nós temos o tipo de reboque simples, né, carroceria. Aqui nós temos o chassi, como eu falei pra vocês, LS e quatro patas, ó. Beleza? Aqui nós temos... Eu vou deixar ela LS, tá, galera? Não, vou deixar quatro patas, mano. E aqui nós temos as configurações de pintura, tá? Onde você pode configurar aqui com vários templates. Aqui nós temos a do Garcia, né, do FH30. Nós temos aqui, ó, template 1, template 2, template 3. Isso aqui, galera, é pra você também criar aí, né, a sua skin, tá? Vamos colocar aqui as faixas azul e branca, tá? Ó, a última faixa ali branca. Deixa eu colocar aqui. E aqui o reboque, mano. Eu vou colocar ele azul. É, não dá pra mudar, né? Ele já é branco, né? Ó, então tá certo. É isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui novamente que eu acabei errando, galera. Beleza? Vamos deixar ele assim, ó. Que vai ficar bacana, mano. Eita, peraí que as faixas ficam tudo invertidas, galera. Ó, vou colocar aqui o azul. É, o último aqui é branquinho, tá? Olha aí que top. Já deu uma cara top aqui no game, né? No reboque. Ficou bem bacana. Quatro patas. Vamos dar uma olhada aqui agora nos opcionais. Deixa eu sair dessa câmera aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu dar um zoom. E aqui nós vamos nos opcionais. O que nós temos aqui em cima, galera? Nós temos skins, né? Onde você vai poder também criar aqui, ó. Já vem com várias skins. New R, ó, guerra. Vou deixar essa aqui da guerra, tá? Aqui embaixo nós temos a faixa. Onde você pode colocar a faixa azul. Caso você queira. Eu vou até deixar essa faixa aqui, galera. Vou deixar esse reboque. É branco, mano. Ó, e vou tirar aqui, ó. Por exemplo, a skin. Né? Vamos deixar ele assim, ó. Branquinho, tá? Olha aí que bacana. Reboquezão top. Pack de rodas. Como eu falei pra vocês. Você pode usar aí, né? Pack de rodas. Que você já tenha. Eu tô aqui com o pack de rodas do PISC, tá? É... Vamos descer aqui, mano. Dentro do jogo, mano. Já deu outra cara, né? Pro Renault. Eu sei que muita gente não joga de Renault. Mas eu gosto do design do Renault, galera. Eu acho bem bonito. A modelagem, né? A estrutura do caminhão é muito bonita. Ó. E se você quiser simular um pouco. Pegar um caminhão um pouco mais fraco, mano. O Renault, o DAF. Dá pra você fazer aquela simulação bem bacana, né? Lógico. Tem gente que pega um Renault desse aqui. Coloca um motor 300 cavalos. E quer puxar um bitrem. Aí vai puxar, galera. Mas vai sofrer, né? Tem que ter os pesos e medidas aí pra ficar bem legal. Mas olha só a qualidade da skin, né? O tanto que ficou bonito o conjunto. Deixa eu ligar o Renault aqui. Eu estou aqui num posto policial, né? Da Polícia Militar. É... Próximo a Pará de Minas. Olha aí. Mas ficou muito top, mano. Essas duas viaturas aqui mandaram eu parar, galera. Eu parei aqui pra mostrar a documentação. Né? Estou esperando eles me liberarem pra me seguir em viagem. Mas olha só que show. Ó. Mostrar bem perto aqui, cara. A qualidade está sensacional, ó. Esse preto brilhante ficou muito lindo. Né? Já é um preto do jogo, né? Esse preto brilhante já é do jogo. Mas com essas cores aqui, ó. Já deu uma cara nova pro Renault. Deixa eu mostrar aqui na parte de cima. Ó. Olha aí, galera. Que conjunto brabo, hein, mano? Já pensou você fazer aquele comboio aí com seus amigos? Todo mundo com o mesmo reboque. Os caminhões tudo igual. Fazendo aquela... Aquela carreata naquele comboio top. Simulando aí que está indo levar, né? Os caminhões da Renault. E aqui dentro, os carros aí de Fórmula 1. Você tem que deixar lá no gerente. Olha só. Deixa eu colocar aqui na câmera zero, ó. Vamos sair aqui, galera. Olha esse Scania. É o Scania P, tá? Com eixo alongado, né, mano? Pra carga pesada. Beleza? Deixa eu ligar ela aqui, ó. Tá muito linda, tá, galera? Vem com várias skins, tá? Pra você já deixar assim, ó. Bem bonitona, lógico. O pack de rodas, né? Eu estou usando outro pack de rodas, beleza? Mas você pode usar qualquer pack de rodas aí Que vai funcionar normalmente, ó. O som original, né? Os acessórios são o que vem no mod, beleza? Deixa eu mostrar aqui com detalhes pra vocês. Olha aí. Que Scania linda, né, galera? E aqui atrás, né? Vocês estão vendo, ó. O reboque com a carga pesada. Deixa eu abrir aqui, né? Pra vocês verem ali, ó. Nós temos aqui essa carga. Ela está com 79 toneladas, né? Então, pra você jogar aí, fazer aquele comboio maroto Com carga pesada. É bem simples. É só adicionar o mod. Ir no mercado de trabalho. E pegar as cargas. Você pode usar também, tá, galera? Reboques do jogo, né? Por exemplo, o prancha baixa. Porém, não vai conseguir pegar essa carga aqui, ó. Tem que ser no mercado de trabalho, né? O mercado onde você já vai com o seu caminhão E pega as cargas, ó. E está muito bem feito, né, mano? A carga, olha o que vocês viram, ó. Muito bem texturizado. Muito bem modelado. A carga está bem bacana. É uma carga bem grande. Deixa eu mostrar aqui do lado de cima. Ó. Mostrar aqui de cima pra vocês. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Bem grande também o reboque, né, mano? Você tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze pneus, né? Na verdade, são mais de doze. Quatro pneus, que aqui é duplicado, né, ó. São vinte e quatro pneus, doze eixos. Olha aí. Top demais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete eixos, galera. Linda demais esse conjunto. É, vou mostrar as configurações pra vocês. Deixa eu mostrar a interna, ó. A interna da Scania. Lembrando aí, galera, que se você estiver aí usando o pack de acessórios de cabine, também funciona, tá? Você pode colocar aí o Seals Mega Pack. Vai funcionar aqui pra você adicionar acessórios na cabine. Deixa eu sair aqui, ó. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Na concessionária... Tchau.